Tamo junto, Fábio Pochaço, Ficharlotti, um grande elenco. Depois já vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas não, pessoas, coisas não, coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. De repente, o Felipe decidiu entrar na vida de solteiro. Descobre que não é tão fácil como imagina. Pois é, eu que o diga. Tem gente que não quer esse partidão. Não quer reconhecer que eu sou muito, muito bom pra vida. Tudo bem, então, ele descobre isso após se juntar com seu melhor amigo e começar uma das partes mais loucas da sua vida. E você vai ver tudo isso no trailer que tá começando a rodar aqui do lado. Aprecie sem moderação. E dia 8 de dezembro, nos cinemas, você vai conferir tudo isso. Curte, compartilhe, se inscreve. Clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau. Tô com o que? Mota, filho? Você sempre foi briga de rua? Não, foi em casa mesmo. Você tá terminando comigo? A tua mulher te bateu. Ela me espancou. Por que tem a ver com o Karol pra mim? Sério, é passado. Você acha que vai curtir a vida doidado? Vai aproveitar a vida do solteiro, bro? A vida do solteiro é insuportável, mano. É o primeiro dia da minha vida nova. Ele é o seu melhor amigo e daí que ele é um pouco esquisito. Paulinho, você é verde ainda? Aham, eu tô me guardando pra garota perfeita, só isso. Que tal? Hoje a noite é nossa, Filipão. O segredo é controlar as expectativas, tá? Você não precisa comer ninguém hoje. Uhuuu! Tudo bem? Que lindo! Você até que é um cara legal, mas você sabe que você é o pior partido do mundo, né? Eu já tenho que ir, eu tenho um monte de coisa pra resolver. Meio que me casa nesse fim de semana, né? Mas você tá nova demais pra casar, não? Desculpa te avisar, mas a gente já não é mais tão novo assim. Mas e se dá tudo errado, não, senão? Com licença, será que o senhor pode parar de comer o pão de queijo? Porque o pão de queijo me lembra a minha mãe, eu não quero pensar nela nesse momento. Tá bom. Tá dormindo de coxinha? Fica calmo, eu já tenho tudo planejado. Vai ser épico. A única mulher solteira que eu conheço hoje é minha mãe. Se você quiser comer, eu até passe o endereço, mas não recomendo.